Oi gente, meu nome é Nathala Minerata, eu tenho 19 anos e sou a musa do Corinthians. Oi amigos, meu nome é Danuga Santos, estou aqui representando o Palmeiras e quero que vocês adorem o novo ensaio do paparazzo. Olá, eu sou a Sandrinha França, sou a gata do São Paulo, do concurso Gata do Paulistão desde 11. Oi galera, meu nome é Camila Braga, tenho 22 anos, sou dos seguintes de câncer, moro em Santos e meu tímido coração é o Santos Futebol Clube. Foi uma experiência incrível, foi um puto entrosamento, as meninas super legais, a equipe maravilhosa, a gente teve a oportunidade de realizar um trabalho muito bom representando o que estamos fazendo no concurso Gata do Paulistão, foi maravilhoso. A Danúbia, a Danúbia tem fases, a Danúbia é, às vezes tá sensual, a Danúbia tá menina e é muito de canceriano, eu acho. Então eu me inscreveria que sou uma menina de fases. Foi a minha primeira experiência como ensaio assim, mais sensual, o máximo que eu fui assim, mais ousada, acho que foi no ensaio do concurso dos Gata do Paulistão mesmo, mas assim, aqui eu consegui me soltar muito bem, foi muito bacana, a experiência pra mim foi muito legal pela primeira vez, assim, e a produção do paparazzo também é muito legal. Foi a primeira vez que eu fiz um ensaio assim, sensual, e definível, né, fui definível. Gostei, foi bem interessante. Não vejo o paparazzo com as gatas do Paulistão 2011. Daná Paula Minerazzo, Corinthians. Camila Braga, Santos. Danúbia Santos, Palmeiras. Sandra França, São Paulo. Um beijo. Tudo bom. Tudo bom. Com um pequeno cancinho, ao dia da onde as ไมcよね, os senhores assistem e ativerem as распadações que na Mat Doncsima das Elas движendo e pelas Streamas do Quuddão da R prião da Rennen. Beijo de Flutriz! Quando o devices não se pode repensar os avanços do Rio de Janeiro, não tirem provavelmente de um nismo, ou seja em Anantime. Finanto pensei eтак na cinquilha. Do Marcos, traz para o próprio transmito para a Rádio percep Nastão. No livro em Hoje em dia.